Olá, eu sou a Thalita Nascimento e estou aqui para compartilhar com você o segundo segredo das mulheres poderosas. Como eu disse no último vídeo, eu redescobri a minha própria história. Isso tornou a minha vida muito mais leve e muito mais feliz. Se você não assistiu o primeiro vídeo, dá uma olhadinha nele para você entender do que nós estamos falando hoje. Mas o segundo segredo das mulheres poderosas é transformar a gratidão em uma força sempre presente. Como isso é possível? Não significa que você precisa ser grata por tudo que acontece na sua vida. É claro que tem coisas que deixam a gente chateada, decepcionada, entristecida. Mas esse segredo significa que você precisa encontrar gratidão todos os dias na sua vida. Coisas que acontecem todos os dias pelas quais você pode ser grata. Por exemplo, quando eu era criança eu odiava dias chuvosos. Só de pensar, de ter que sair para a escola com capa de chuva, bota, guarda-chuva, eu ficava muito irritada. Hoje, com essa crise hídrica que nós estamos vivendo, eu agradeço aos céus cada gota que cai. Você não precisa esperar os dias chuvosos da sua vida acontecerem ou as crises acontecerem para encontrar gratidão nas coisas simples da vida. Seja grata pelas coisas mais simples e mais comuns que acontecem. Existe um exercício mental que propõe que todos os dias, antes de você dormir, você pense sobre o seu dia e descubra pelo menos cinco coisas pelas quais você pode ser grata. Você pode começar por coisas naturais, normais, como a água que você bebeu, o ar que você respirou, as pessoas com as quais você encontrou. A gente vive em tempos de tanta violência, então se você chegou em casa sã e salva, está aí um bom motivo para você agradecer. E muito em breve a sua mente vai ser reprogramada para encontrar a gratidão nos detalhes mais profundos e únicos da sua vida. Como aconteceu comigo no primeiro vídeo. Foi um exercício onde eu fui redescobrindo a minha própria história e encontrando pelo qual, quais os motivos pelos quais eu poderia e deveria ser grata. Eu espero que você coloque essa dica em prática e se torne cada dia mais uma mulher muito mais poderosa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!